Fogliera, beleza? Eu sou o Luiz, e sejam bem-vindos a mais um episódio de TopCraft, nossa linda e amada série de Minecraft Survivor no Minecraft 1.17. Gente, chegamos! Finalmente estamos com 600 mil inscritos. Foi literalmente agora, tipo, tem nem esse culmino. Mano, obrigado, obrigado. Meu Deus, eu não deu pra falar, sou brigado, de verdade, cara, surreal. Isso tudo que vem acontecendo com o canal, comigo, com a minha vida, vocês literalmente fazem a minha vida milhões de vezes melhor. Só muito obrigado do fundo do coração. Caraca, eu tô bom, mano, cara, ficha, gente. De verdade, obrigado, mano. Se você não é inscrito ainda, mano, aproveita e já se inscreve também, faça a parte dos 600 mil, bora pros 700 mil, galera, se inscrevam aí e, meu Deus, obrigado. Basicamente, hoje nós vamos dar início à nossa farm de diamantes. Basicamente, eu tô percebendo que diamante é um item bom de moeda de troca, então não vale a pena usar ele pra fazer itens e pra fazer outras coisas que usam o próprio diamante. Então eu descobri um esqueminha pra gente conseguir diamantes de graça, de forma rápida e fácil e sem ter que minerar. E com isso, a gente vai poder abrir até uma loja. Porém, vocês vão ver isso durante o vídeo. Então, já desce aí, deixa o gostei, se inscreve no canal pra gente chegar a 700 mil inscritos e bora pro vídeo. E bom, eu tô gravando esse vídeo literalmente logo em seguida do último, então eu tive nem tempo de o vídeo ser upado pros editor. Porém, o que tá rolando é o seguinte, mano. Agora que eu tenho a cabeça do Bruninho, pra quem não viu o episódio, a gente tem a cabeça do Bruninho, Tanto ele quanto a Nogal tem interesse em ter minha cabeça, porém, ele já tinha um faz tempo. Só que, como tá ficando, digamos que o servidor tá avançado, eu já tenho a cabeça do pessoal que eu preciso, etc. Já virou uma hora de eu começar a andar mais protegido. Então, logo no começo desse vídeo aqui, ó, eu já deixei a gente finalmente farmando ouro pela primeira vez na nossa farm. E pra ser sincero, tá gerando muito ouro, literalmente eu não deixei nem uma hora farmando. Foi, tipo, só o tempo de eu lavar a louça, literalmente, só isso. Mas, eu não vou reclamar porque eu tenho preguiça de ele ficar ausente na farm. Então, se ela tá funcionando bem assim, melhor pra mim. Enfim, com ela aqui, a gente já tem mais de um pack de bloco de ouro, meu Deus. Tá, vamos levar esse meio pack, porque eu tenho um pouquinho aqui no Mender Chat já também, quer ver? Deixa eu guardar a cabeça do Bruninho aqui também. Aí, e agora vamos voltar pra casa que a gente tem coisas pra fazer lá. E pronto, estamos em casa aqui, e eu peguei oito lágrimas de guest pra gente fazer umas poçãozinhas de regeneração. Eu acho que vai ser uma boa. E o Elkor, ó, ele deixou aqui ó, obrigado LG, assinado o Elkor. Ironicamente, na hora que a gente mais vai precisar fazer poção, literalmente ele deixou os fungos do Nether aqui pra adiantar a nossa vida. Então, Elkor, tamo junto. No último episódio, eu doei pra eles alguns fungos do Nether, falei que nem precisava devolver, mas ele devolveu, então obrigado. Agora o bagulho é, tá frio, o Monelis tá gelado, não sei porque eu falei isso pra vocês, mas falei. E eu preciso de vidro. Temos um vidro aqui, tá? Opa, aqui tem, aqui tem vidro. Então, um, dois, três. Fungo. Eu tenho pó de glowstone, eu só tenho um. Tá, eu coloquei lágrimas de guest pra fazer a poção de regeneração, agora eu só tenho que ir atrás de um pouquinho mais de glowstone. Deixa eu ver se o YouTube e Pedro X tem. Ah, ele tem umas aqui, eu peguei, tá? Ele até hoje tá com esse baú aqui, louco. Tá, agora a gente bota um pó de glowstone aqui e uma porva. Agora a gente vai ter a poção de regeneração 2 arremessável. Na real, deixa eu fazer só uma agora, porque eu quero ver quanto tempo vai durar. Ah, ela continua 22? Ah, então fazer mais duas, vai, bora. Eu preciso de mais bagulho de blaze também, por causa que vai acabar o combustível ali, pelo que eu vi. Eu acho que tá... Não, tá naquele bolinho, eu passei por ele. Tá, três poção e mais um fungo pra ir fazendo outra poção enquanto isso. E agora é uma hora boa pra eu dar uma mini organizada no meu inventário. Tá, deu uma mini organizada também aqui no nosso ender chest, bem básica mesmo, mas não tá nem perto do que eu quero. Eu vou guardar essa tesoura, porque a gente não precisa ter ela no nosso inventário, eu tô ocupando espaço. Ah, acho que melhorou já. Tá, e essa poção aqui, ela vai ser de... Acho que vai ser de força. Mandar uma poçãozinha de força é bom. Aí a gente tá com uma glowstone pra ficar força 2 e depois aumenta o tempo. Tá, então a gente vai ter a poção de regeneração, força. Até onde eu lembro, a poção de resistência não dá, infelizmente. Tem é de velocidade, só que eu acho que, sinceramente, não vale muito a pena. E também tem de resistência ao fogo. Só que de resistência ao fogo é tipo... Eu tô funda a derita, não tenho muito porquê. Mas só pelo desencargo de consciência eu vou fazer também. Aí, deixa eu ver aqui se eu tenho. Tenho esse, esse... Tá, a poção de força 2 tá feita. Aqui, olho de aranha, boa. E agora a gente faz um olho de aranha fermentado. Ué, não é assim? Ah, não é cogumelo vermelho, é um açúcar, né? Cara, será que eu vou ter um açúcar? Agora tem. Açúcar, esse, esse. Eu acho que é o marrom, né? É o marrom, né? É, olho de aranha fermentado. Tá, deixa eu cortar essa vermelhinha aqui que eu não vou usar. E na real, se eu não me engano, essa poção faz assim, olha. É, um, 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 pega aqui três frasquinhos e taca o olho de aranha fermentado direto e depois a pólvora, é isso? Bom, se a gente errar, porque a gente errou. É, funcionou. Fraqueza 2 não existe, infelizmente. Mas, na real, se eu não me engano, dá pra aumentar o tempo da fraqueza. Calma aí, calma aí. Eu sei que fraqueza 2 não existe, mas dá pra aumentar o tempo. Tá, a gente vai aumentar o tempo e depois vai colocar ela arremessável. E, ah, resistência ao fogo também, a gente vai fazer mais frascos. Daí agora tá com a pólvora. Tá indo, gente, tá indo. Nosso kit de proteção está ficando pronto. E também vai faltar as maçãs douradas, só que eu não sei se alguém vai ter maçã pra vender, então acho que eu vou ter que fazer as maçãs. Por acaso, eu tenho seis lãs. Eu queria fazer um escudo roxo igual a do Nonô. Tá, pera. Esse, agora esse. Pinta as lãs de roxo. Faz um banner roxo. E depois a gente faz um escudo novo. Tá, fica aqui por enquanto, então. Vai funcionar, vai funcionar. Tá, resistência ao fogo não é resistência ao fogo 2. É resistência ao fogo aumentada, então é redstone. Quase que eu fiz uma poção que nem existe, mano. Sou louco. Ó, eu tenho mais de fraqueza aqui, por causa dos villagers. Tá, enquanto isso, eu pego aqui uma barra de ferro. Coloco isso daqui aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Isso, isso e ferro. Pronto. Temos um escudo novo. Vamos tingir ele de roxo. E a gente já já encanta eles também. Tá, resistência ao fogo, oito minutos. E agora arremessado. Só vai faltar maçã. Tá, tudo certo. Aqui, é. Agora a gente vai lá pra Brotherast Corporation. Vamos levar um pouco de esmeralda, um pack deve dar. Vou levar um pack de 18, vai. Assim a gente canta o nosso escudo. E com isso, eu acho que vai estar tudo certo. Ó, pelo que eu vi ali, o Elcor, ele tem maçã pra vender. Vamos ver se eu consigo falar com ele. Elcor, tá aí? Aqui embaixo, no lago. Tô nadando, tô chegando, calma. Olá. Ei, senhor. Olá. Você tá vendendo essas maçã aí por quanto? Olha, teoricamente, assim, né? Como a gente tem trocado os favores de vizinhos aí, 10 maçãzinhas você pode levar, mano. Fica de boa. Serião? Ô, louco. Obrigado. Aliás, ironicamente, você deu os fungos lá de volta, mano. E eu, mano, você trouxe numa hora perfeita. Você não tem noção. Ô, LG, chega aí. Eu tô arrumando ainda, mas se você quiser mais fungo, eles vão ficar aqui, ó, aqui dentro. Ui, você curou o bicho? É, eu vou tentar curar ele agora. Ah, você plantou um montão. Beleza, beleza. Se alguma hora eu vim coletar aqui, eu replanto, tá bom? Prometo. Tá bom, beleza. Cara, brigadão, salvou. Ó, se você arrumar mais maçã por acaso, me dá um toque, tá bom? Tá bom, beleza. Tamo junto. Parou. Beleza, ó, nosso amigo Eric arranjou pra gente. Eu queria ver com o Dan também, mas o Dan não tá online. Enfim, vamos lá pra Bodeiragem Corporation, que já tem coisa pra fazer. E olha, ele conseguiu curar o aldeão ali, a conquista dele no chat. Tá, estamos aqui dentro da biblioteca de livros. Agora eu preciso de um durabilidade e um remendo. Então, olá e olá. Nossa, tinha os dois tão perto, assim, e tão fácil. E olá. 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 Tá com frio, mano? Muito. Calma aí, já prepara e coloca outra blusa. Olha pra cá. Meu Deus. Congelou, congelou. É muito drip pra um humano comum. É muito drip. Meu Deus do céu. Mano, eu nem sabia que dava pro óculos ficar transparente, mano. Dá, mano, dá. Essa capa, velho, eu tava vendo o seu vídeo aí, textura e pé, que nem tu fez. É textura, é uma textura, é uma textura. Tem textura que, tipo, você renomea o item e fica assim. Aliás, eu tô ligado que você que tá por trás do veganismo do servidor, você tem maçã pra vender? Maçã, por enquanto não, velho, mas eu vou começar a produzir. Compro maçã, ok? E por falar nisso, eu gostaria de convidar você, não sei se você ficou sabendo, mas o Apu, ele fez uns carrinhos lá no parque, no qual ele vende hot dog. Você ficou sabendo? Fiquei como eu tô pegando alergia, sempre que eu passo perto, cara. Seguinte, eu gostaria muito que você fizesse um carrinho de comida vegetariana lá no parque, ao lado dos carrinhos do Apu. Por causa que, no caso, ele tá vendendo comida que é carne, etc. E pra quem não come carne, não tem esse tipo de comida. Inclusive, cenoura dourada com comida muito boa. Então, eu gostaria demais que você fizesse um carrinho do lado dele, tipo, ele fez dois ou três carrinhos. Faz também e combina com ele um preço legal. Pode ser? O que você acha? Fechou, fechou. Com certeza eu vou fazer, cara. Inclusive, maçã dourada, cenoura dourada, acho que a galera não vai dispensar, não. Beleza, mano. E ó, seguinte. Se em algum momento você precisar de ouro, bloco ou qualquer coisa pra te ajudar a fazer esse projeto dentro do parque, me avisa, tá bom? Porque eu quero esse negócio o quanto antes. Ô, louco. Então, quer virar sócio, então? O parque não tem muitos fins lucrativos, então meio que se você quiser lucrar, você tem que fazer uma barraquinha fora do parque. A do parque não vai te dar muito lucro, sendo sincero já. Mas eu forneço itens pra ajudar você a reestocar a sua barraquinha à vontade, tá bom? É, e no caso eu tô precisando de ouro mesmo. Tá bom, você quer já? Você quer ouro ou quanto você precisa? Ô, louco, já? Sim. Sim, quanto você quer? Quanto você quer? Tá, quanto você tiver aí, tá bom. Meu Deus! Que isso, velho! Meu, caralho! Caraca, mano! Mas, ó, é o seguinte, eu tô te dando, porque eu quero que você vá lá e faça acontecer. Então, ó, três dias, três dias da vida real, tá bom pra você? Três dias? Da vida real. Tá bom, tá bom. Tá bom, então eu quero até lá barraquinha e precisar de mais coisa, pode me falar, tá bom? Fechou, fechou. Enfim, mano, eu vou, eu vou sair que eu tô cheio de coisa pra resolver hoje, tá bom? Qualquer coisa, pode me chamar, tá? Tranquilo, mano, tranquilo. Valeu e obrigado pelo... É nóis, mano, é nóis, tamo junto. Falamos com o Oron, resolvemos o bagulho já do parque e de quebra, encantamos o nosso escudo com durabilidade 3 e remendo, mano. Eu não acho que vai valer muito a pena por agora. Bom, eu sei que o Bruninho queria falar com a gente, agora eu acho que eu tô pronto pra ver o que ele queria. Deixa eu mandar uma mensagem pra ele. Gente, seguinte, tô aqui no spawn, lembra que eu falei que ia falar com o Kotox? Vamos ver o que ele quer. Eu tô indo até ele agora, ele tá ali, ó, vamos ver o que ele quer. Não, mas apareceu uma pointe aqui. Nossa, eu me sinto um guerreiro passando assim aqui. Finalmente, chegou. O que que aconteceu? Gostou? Gostei, mas, nossa, um bloco de diamante, o que que é isso aqui? Então, eu emprestei a frente da prefeitura pra um evento que eu queria fazer. Que evento, que evento que tá rolando? É, então, eu já convidei todo mundo, mas você tava sumido? Tava o que, ria no contra a frigideira, sei lá? Olha, eu tava fazendo postagens felicidades, que eu bati 600 mil inscritos, tava comemorando. Ah, parabéns. Ah, obrigado. Me dá uma pega diamante? Não. Ah. Mas aí, não, que 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 você quer, que que você quer, amiga? Não, mas eu lhe dou uma oportunidade. Amanhã, irei fazer um evento para vender isso aqui, ó. Certo. Eu consegui um só. É um item super rápido. Eu posso segurar, verificar se não é uma falsificada pelo delete? Olha, contato servidor. Eu estou, eu não encostei. Eu perguntei se eu posso verificar ser real. Só isso. Não, pode. Posso mesmo? Tá bom. Cabeça de Bromo Showroom, não tem nada de delete. Não tá, 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 tá. É realista, é realista. Confio. Eu irei leloar isso aqui, e caso você queira ser um dos compradores, você tem que aparecer amanhã, com a carteira aberta. Que horas, que horas? Não, então, eu vou mandar um pedido formal, bonitinho, na casa de todo mundo que tá interessado, então você vai ver o horário lá bonitinho, mas é amanhã. Beleza, manda no site também. É, outra dúvida, só. Inclusive, aqui eu estou decorando o lugar que vai rolar o leilão. E aí? Ó, só pra avisar, eu quero um desses três aqui, tá bom? Eu olho quem chegar na hora. Você tem que chegar cedo pra escolher um. Ah, tá bom, tá bom, tá bom. Uma dúvida, última dúvida. Calma aí, calma aí, calma aí. Não, é duas dúvidas. Um, tem mais itens pra ser reloado ou só esse? Então, tem esse aqui, mas eu vou levar algumas coisas caso eu vejo que o povo tá interessado. Mas esse aqui é o principal e talvez seja o único. Vai depender se o povo vai querer comprar as outras coisas ou não, entendeu? Beleza, beleza. Eu tenho mais uma última dúvida. É que às vezes você vai interessar em alguma coisa e os outros não, né? É, então, é pra gente dar lances em diamantes, nederitas, escreves. Não é só uma coisa, os lances são assuntos em diamante, nederite e TNT. Tá, mas qual que é o valor de uma nederite com parada diamante? Exemplo, dois diamantes equivalem a uma nederite, cinco TNT equivalem a uma nederite. Como, qual que é a relação disso? Então, eu vou entrar em um consenso com a galera que vier. Acho que uma nederite com oito diamante deve ser o equivalente, tá ligado? Uma nederite com oito diamante? Ou talvez mais, não sei. Não, acho que isso fica muito. Talvez dez, não sei. Não, eu acho que o pior que eu acho que oito ficou um número bom. É, eu acho que oito tá bom. Mas eu sei mais ou menos esse preço aí, tá ligado? Tá bom, tem interesse, irei comparecer, irei comparecer, mano. Aliás, você gostou do meu escudo roxo? Deixa eu ver se é bom. É bom, é bom, é bom, é roxo. Vamos ver se é bom mesmo. É, não dá pra ver que é roxo, parece que ele é um escudo de nederite. Melhor ainda, mais forte ainda. Então, gole, gole, objetivos atingidos. Beleza, eu tava com muito medo dele vir me atacar, mas pelo jeito ele me convidou pra um leilão. Ele tá até ele gravando. Isso é legal, isso é legal. Eu quero participar do leilão. Pra mim, parece ser uma oferta bem interessante, ó. Um evento bem legal de se fazer parte aqui no servidor. Aliás, se inscrevam, ative o sininho. Tá, e agora que a gente já falou com o Kotox, eu posso aproveitar e mostrar outras coisas pra vocês. Lembra que eu falei que eu conversei com o Elkor, por causa que ele tava precisando de um pouquinho de fogo do neder? Então, eu vou colocar o take pra vocês verem agora e vocês entenderem um pouco melhor aquela história, porque não ia fazer sentido aquele presente que eu recebi sem esse take. Então, assistam aí, tá bom? LG, tá, tá, tá. Caraca, quebrou a mão, pensei que você ia fazer assim. E aí, mano, tudo bom? E aí, bom e você? Tô bom, mano. E aí, o que você me conta? Eu preciso de um favorzinho, assim, de vizinho, sabe? Opa, pode falar, pode falar. Eu queria saber se você tem nether wart. Pra quê? Pra quê? Me conte, me conte. Então, eu vou multiplicar elas, porque eu tô querendo fazer um projetinho e eu preciso fazer aquele bloquinho de head nether. Cara, eu tô vindo aqui. Pera, deixa eu ver no bolso aqui de cima. Pode entrar, fica à vontade. Ó, eu tenho, mas são poucas. Eu tenho literalmente quatro, mas pode pegar e planta à vontade, tá bom? Tá bom, beleza, LG. Depois eu te trago uma devolutiva aqui, multiplicada. Não, traz uma só que tá bom. Quando eu apresentei lá dos dentinhos lá, que eu não sei o nome, você me impressou e me ajudou pra caramba. Ah, boa. É, eu vou deixar plantado lá no castelo também. Eu te mostro onde tá, precisando, você sabe onde pega. Beleza. Aliás, não agora, mas mais tarde. A gente pode fazer aquela conversinha sobre os negócios do parque? Eu quero muito contratar você pra decorar algumas coisas. Mas já falando por já, eu queria pedir pra você reestruturar as suas do parque. Ah, beleza. Tá bom, tá bom, a gente vai lá dar uma olhada e definir isso aí. Beleza, então, muito obrigado, tá bom? Nada, LG. Valeu você, hein. Parou. Tá, e como se já não bastasse esse take super legal com o Ekron, que eu fiquei mó feliz, aconteceu uma coisa estranha. Você virou uma porra de óculos ali na placa. Aconteceu uma coisa um pouco interessante. Eu saí pra fazer o bigode, deixar ele nos tratos, e do nada, o apo começou a me chamar. Chamar, blá, 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 e não queria parar. Ele queria falar comigo muito na hora. Daí eu fui ver o que era, então eu vou deixar vocês verem também isso aí agora. Oi, o que você queria? Eu quero saber uma coisa, LG, vem cá, olha só, primeiramente, é, contempla o mapa da cidade aqui, fala que ele é incrível. Ah, aliás, é bom que seja importante, que eu tava aparando a minha bigode quando você me chamou, então, hum, hum, tá, é legal, o que que tem? É legal, né? Tá, mas olha só, você tá vendo alguma coisa diferente aqui, na minha estátua especificamente, LG? Ah, pô, só na sua estátua, o mapa fica verde, o mapa roxo fica verde, se não é estranho pra você? Não, mas isso aqui é atualizado, tá, isso aí é de boa, mas na minha estátua, ó, foca na estátua, tá vendo alguma coisa diferente? Ah, não, tá normal. Vem cá, que eu vou te mostrar mais perto, vem pra cá, então, vem comigo, daqui da rua, você consegue ver alguma coisa diferente? Ô, pô, se você quiser entrar pra suas bigodes, tem que falar comigo, pelo menos antes, mano. Você achou mesmo que eu não ia perceber aquilo, LG? Ignora o creeper pulando ali, ignora o creeper pulando ali. Não, 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 não. Mas, deixa eu explicar uma coisa, pra mim, a Associação Bigodes é uma coisa que eu respeito muito. Não é à toa que quando eu vou fazer coisas que não são tão interessantes, eu até tiro a skin do bigode, por causa que eu respeito muito ele. Então, por que alguém que, na minha concepção, está fazendo coisa errada e vai roubar a cidade? Eu colocaria o bigode, nem faz sentido. Vem cá, vem cá, não, o pior é que não acaba no bigode, não, LG. Vem cá, deixa eu te mostrar o que é o pior de tudo Estou vandalizando a minha estátua Provavelmente querendo te incriminar, então, com o bigode E olha atrás da estátua, LG Nossa, tem uma escorrendo ali, né, pô? Tem escorrendo Aqui tá escorrendo, né, né Tem uma pessoa muito vandalizando o servidor Eu preciso saber quem é, se não é você, quem que é, LG Ó, eu vou dar um palpite, não é 100%, tá bom Mas, na real, tá, isso é meio estranho Tá ligado aquela skin gigante da IU? Sim Apareceu um bigode naquela skin Ela foi me interrogar e eu nem sabia a distância desse bigode Eu fui lá, conversei com ela, ela me ameaçou Eu falei que ela me roubou, que por senão ela devolveu minha naderita Mas foi o maior lê 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 Daí depois, gente, ela deixou isso quieto A gente veio aqui pro spawn e sabe aquele cacto da Nogal? Sim Tava com o bigode, até onde eu entendi, porque eu não cheguei a ver Mas ela falou que tava com o bigode também e tava com o cocôzão também Aí a gente parou, conversou, discutiu, conversou de novo E um criminoso, literalmente, falou, fui eu E é Danrique Ué, por que o Danrique ia fazer isso? Ele fez o bigode na skin gigante da IU e no cacto ele fez o bigode e o cocô Eu não tô falando o que ele fez aqui Mas que ele fez aqueles dois, eu tenho provas Aí você já tem o padrão, né? Mas se foi ele que fez aqui também, eu não sei Curioso, mas por que o Danrique, véi? Então, se for ele, eu acho meio estranho Por causa que, literalmente, eu dei acesso a ele à minha farm de ouro E, tipo, praticamente de graça, tá ligado? Foi quatro diamantes, foi ultra barato uma farm de ouro que dá trabalho de fazer Ele queria te incriminar, então Eu não entendo, tipo, caraca, eu tô se for ele, eu tô triste Ah, interessante, interessante Então não foi você, então, digamos Não foi você Não, não, relaxa Ó, uma coisa você sabe sobre mim Eu não minto Isso você tem certeza Fala com o que eu menti, viu? Não tem, não tem Não, beleza, beleza Eu vou então atrás de investigar isso aí, LG Obrigado Se não foi você, então Eu digo que é no mínimo curioso Porque estão querendo fazer protestos Eu tô, eu estou deduzindo Vem aqui até a prefeitura para você ver Olha aqui O pessoal está aproveitando que ainda não temos um delegado E uma delegacia Estão criando um motinho contra o prefeito Dessa incrível cidade que é top city Isso não vai ficar impune, LG Ó, 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 ó Calma, calma Só que é bom você abrir o olho Porque estão querendo te incriminar Então, é a parte interessante Que eu já tô meio contra as possíveis pessoas Que estão fazendo esse crime Ó, 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 olha que lógica incrível O que tem fora do comum nessa placa? Ahn, alguém que não gosta do meu mandato? Eu falei, incomum Ué, não sei, não sei dizer Tudo fora pool Fora pool com lula brilhante Que é um item que só uma pessoa tem farm E por que você gastaria um diamante Comprando isso daqui para incriminar alguém? Interessante, interessante Bem interessante, na verdade Obrigado pelas explicações, LG Eu vou investigar Eu devo investigar isso Inclusive, em breve teremos Coisas, coisas, digamos assim Você acha que eu fiz essa prefeitura Por qualquer coisa aqui, LG? Você acha mesmo que eu faria Uma estrutura monumental dessa Se eu não tivesse um propósito? É, não, eu te conheço E eu sei bem que você tem alguma coisinha por trás Eu só tenho receio do que seja Ah, fica esperto Só digo isso Tá, mas escuta rapidão Inimigo do meu inimigo É meu amigo Então, enquanto as Craft Girls tiver de gracinha Nessa parte, você pode contar comigo Curioso Gente, seguinte Decidi tomar uma iniciativa Já faz literalmente os quatro dias da vida real Que eu fiz a farm de ouro E tô tentando falar com o que é isso Pra avisar ele Mas toda vez que eu entro Ele tá um, mas tá e ficar Ah, ele falou isso, eu não decido Mano, bem na hora que eu ia mandar um áudio pra ele no lado Se ele aparece Vamos falar com ele, pera aí Cass Oi Eu tô aos três dias tentando falar contigo Eu não consigo Cara, eu sempre Às vezes dou mensagem lá no chat Eu tô FK esses dias Pra pegar recurso, entendeu? Sim Aí não funciona Puts, LG apareceu Aí quando eu vejo Você tá em live Você tá ocupado Você tá com a galera Fazendo um bagagem falar com o LG Pera, LG Hoje deu Finalmente A farm de ouro tá pronta Nossa, que delícia Cara, eu vi Eu vi até teu vídeo lá, cara Eu vi teu vídeo Você fez a farm de ouro lá Sim, cara E eu acabei de usá-la Pra fazer umas coisas minhas Só que eu já gastei todos os ouro, né? Mas tá boa Você quer que eu te mostre as coordenadas Que eu te leve lá ou algo do tipo? Ou você prefere que eu fique FK e farm? Sim, vamos lá Porque é até bom Porque já que eu preciso ficar Peraí Eu tô FK agora Mas aí eu vou trocar pra lá, tá? Preciso saber Porque alguns dias Já que você já construiu a farm Não vou fazer você ficar FK lá, né? Isso, isso Ó, você tem Elytra, né? Porque precisa de Elytra pra usar aquela farm Ah, precisa Então Eu sou novo aqui Você tá sem Elytra? Eu posso te emprestar uma se você quiser Tá Ou se você preferir Você leva vários Andai Minha ideia é de tu Não, eu vou pegar lá Ah, o que eu posso fazer? Eu posso comprar da Elytra, né? A Elytra tem pra vender, né? Ela tem Elytra pra vender? Eu acho que ela tem Eu pego lá Tá Mas fica a caminha por enquanto Depois você compra e você me devolve então Pra gente facilitar a vida dos dois Beleza Só pra gente agilizar isso aí Deixa eu só guardar meus itens aqui na farm Cara, você anda fazendo tanta coisa Que eu achei que você fosse demorar um tanto Pra fazer essa Pra começar a fazer essa farm de outro Não, não A minha prioridade é o parque O parque fica pronto Minha prioridade, eu tô Ok, é o seguinte Pega aqui uma Elytra E quase meio pack de foguetes Olha, olha Aí é o seguinte Pra você, daí você me devolve essa Que no caso é essa emprestada, tá bom? Fechou, vamos lá Tá, vamos pra farm de ouro então? Vamos lá, vamos conhecer esse lugar Olha, sobe aqui, sobe aqui Cara, é um corredorzinho aqui do secreto então É, aqui é um local mais chiclete Por que chiclete? Não sei, eu gosto de palavra Olha esse secreto Olha, fica aí, fica aí, fica aí Não sai daí Eu caí Ó, é o seguinte Agora que a gente subiu aqui É, acho Não sei Você pode anotar as coordenadas Ou ver que você acha melhor Pra você decorar como que vem pra cá Mas no pior dos casos Você sabe onde que ele é da irmandade? Aham Então é só você entrar no portal Que tem entre a minha casa E a casa do Bruninho Pra ficar bem fácil A casa do Bruninho é um cogumelo gigante Daí esse portal vai dar bem aqui em cima Daí você sobe aqui Você sobe pra cá de novo Pra sair do Do topo do Nether, né? Daí essa parte secreta Essa parte que você não mostra no seu vídeo não Guarda só pra você, tá bom? Eu também não vou mostrar no meu Fechou Seguinte, Cass Seja bem-vindo A nossa farm de ouro Ela é nossa, tá bom? Então não precisa se preocupar com nada Ó, aqui eu assisti Me de baú Tem até uns ouro aqui Nesse bloco Nesse bloco aqui Se tu quiser pegar já Deixa eu ver Como é que tá esse negócio Deixa eu ver se sua farm tá funcionando Tá, é que eu fiquei pouco tempo Só tem isso aí Tu é um stack de bloco de ouro aqui Eu acho que o senhor Andou fazendo um bom trabalho por aqui, hein? Então, pior que Essa farm é bem boa, na real Ó, eu vou te ensinar como que usa ela É bem simples Tu vem aqui Voa Vai gastar uns dois, três foguetes Pra subir, provavelmente Daí vai ter uma plataforma de vidro Que é bem de boinha De pousar nela Eu deixei ela até bem grande E o seu único trabalho É achar o meio dela Certo, tá Como eu sou novo na Elytra Eu não vou ser uma pessoa Que vai ser tão assim, né? Se tu achar que é mais fácil Tu fazer alguma coisa com o Dami Alguma escada Tu pode ficar à vontade Que é tudo nosso, mano Ó, seguinte Você fica Você vê onde fica o meio O meio é bem nesse bloquito aqui, ó Você ficou aqui Já vai começar a spawnar mobs Na teoria Já é pra tá nascendo, né? Mas eu já gostei do teu capricho Em colocar essa plataforma de vidro Porque você sabe Que o bloco transparente Não vai, né? Diminuir os espaços lá embaixo Você tá caprichando, rapaz E também tem o fato Da gente conseguir ver lá embaixo, né? Também E eu coloquei os vidros também Pra não nascer ghast Pra não atrapalhar a gente Fechou, fechou Resolveu o assunto Essa farm sua resolveu o assunto Tomara, né? E daí, ó É literalmente Tu fica nesse bloco do meio aqui E tu fica parado Daí vai lotar e... Cara, eu fiquei Aquele um pack de bloco Eu tinha um pack e meio de bloco Eu fiquei uma hora e meia Ficar só, cara Então, o bagulho é bom Só tu ficar umas duas horinhas Tu desce lá Grafita as pepitas na crafting table Pra virar barra e depois bloco Já vai ter tudo que você precisa Já, já a gente vai ver Isso aqui virar tudo trilho Tomara, né? Aliás, tem mais alguma coisa Que você precisa de ajuda Pra conseguir ou algo do tipo? Ou tá indo de boa agora? Agora é mais tempo mesmo Agora tem que precisar fazer o design Das nossas maravilhosas criações Que vão pro parque, né? Tô com ideias incríveis Pra lá e pronto Beleza, mano Qualquer coisa mesmo Que eu puder ajudar, mano Só falar Eu sei que a Aretone tem uma farm Mas é bem chato Então, caso você precise que eu minere Pode falar também Que eu vou e minero, ok? Ah, não A Redstone tá sobrando Depois da parte que eu fizer A parte mais... A parte mecânica da coisa Daí a gente vai ter que investir Na parte da decoração Aí vai um pouco de concreto e tal, né? Mas aí tem sempre até lá Beleza, mas se precisar Pode avisar Aí, ó Salva as coordenadas aí Pra você voltar quando você quiser Só não basta pra ninguém E fica à vontade aqui Tudo nosso, mano Tá bom? Valeu mesmo, LG Nem acredito que você fez Essa farm de ouro Você falou assim Cara, vou fazer essa farm Pra já dar força Pra gente fazer esse projeto acontecer E você pegou e fez Cara, muito obrigado Vou ficar a FK aqui A gente vai gerar os recursos E vai sair Ah, aqui é a associação bigode Pode confiar Enfim, mano Eu vou indo, tá bom? Valeu, LG Um abração Tá bom, gente Falamos ali com o Cass Tá dando certo Eu tô muito feliz, mano E também que eu tô feliz Que eu falei com ele Por causa que eu tô Vários dias tentando falar com ele Tá difícil E agora que eu falei Mano, ele é muito legal Eu fiquei feliz pra caramba Enfim, agora O que eu quero fazer É basicamente Foguetes Tá, já fizemos alguns foguetes Já é um começo Será que na farm do house Ainda tem pólvora? Deixa eu ver Mano, isso é uma farm de Nef? Legal Uou Tem muita pólvora Ainda bem que essa farm É da irmandade E nós podemos usar à vontade, mano Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Agora sim Fizemos foguetes, mano Agora o bagulho tá bom E eu não vou nem pegar mais pólvora Porque o bagulho é da irmandade Não tem porque eu pegar todos os itens aqui Se não eu vou precisar Só fiz os meus itens E agora a gente vai embora E pronto Fizemos tudo o que a gente tinha que fazer Hoje no dia do Top Craft Agora a gente pode dar início Ao nosso projeto do vídeo Beleza, gente Estamos aqui em outro dia Tô até com... Ah, acho que eu tô com a minha mão Eu só mudei a camisa A blusa, tô com a minha mão Acho, não sei Mas é que... Tô mais que outro dia E agora a gente vai dar continuidade com o nosso vídeo Então, como eu vou precisar de um aldeão Pra fazer o que a gente vai ter que fazer Vamos falar com o Deletinho Na real eu vou precisar de mais de um aldeão Mas como eu já tenho um aldeão aqui embaixo Dá pra fazer eles procriarem Então vamos só arrumar mais um Vamos ver se o Deletinho arranja pra nós Vamos chegar ali no barco de Torele Olha que dora O Deletinho tá com uma colisão de cabeça gigantesca Olha quanto bicho ele tem O cara é louco Isso, que voz é essa? Ah, você tá aí, Alixê? Eu não consigo subir Me ajuda Como eu entro nessa casa? Mão, 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 amigo Dá, vai, puxa Mas você me empurrou Vem, sobe por aqui, ó Aí, ó, pulinho Ó, ó Ah, eu não sabia Não quero falar sobre E aí, amigo, tudo bom? Mano, eu vi que você falou Dando no meu chat ali Você queria falar comigo, velho? Queria, mano Ô, eu tô ligado que você tem vários areão lá Que você falou que a imunidade pode usar Que tá lá embaixo da sua casa Eu queria saber se você Areão, cara Eu queria saber se você me dava um Deixa eu dar uma olhada lá Você quer pegar um apenas? É, um, porque eu já tenho um É só fazer eles ter filhinho, né? Vem cá, vamos ver Mano, pior que eu nem uso mais, sabe? Porque eu toda vez que você joga um inquietamento Eu vou lá na loja do Dan Hick Então, eu também tô meio que nessa Só que, tipo, é que eu preciso do aldeão em si Pra pegar uma troca que nem vende normalmente aqui Cara, tem um aldeão sorto aqui, velho Se você quiser pegar, pega isso aí mesmo Mas não tem algo que não tem troca definida ainda, será? Cara, mas isso aqui, deixa eu ver Isso aqui já tem as trocas Ah, tem troca Não, aí tem sim Tem troca, tem gente que não trabalha Tem vagabundo aí Cadê não, Marqueira? É um que não fosse vagabundo, né? Não, não, não é que não é Não é que os vagabundos de profissão vagabundo Os vagabundos que não trabalham mesmo, normal Não, não, então tá, mas cadê? Me ajuda a achar um, então, que eu não tô achando não Ué, cara, o pior é que quem tava mexendo aqui Era o Pedrux, velho Eu acho que ele deve ter trocado tudo É, esse YouTube Pedrux é meio louco mesmo YouTube Pedrux Rapaz, não vou conseguir te ajudar, não Não sei, eu acho que tá tudo muito trocado já Você pode me dar isso daqui, então, olha? Posso, posso Tá, vou tentar levar ele Vai abrir na portinha, então LG, eu queria aproveitar que você tá aqui Eu queria falar umas paradas com você, velho Claro, vamos levando e conversando, então O que você acha? Você me ajuda a fazer as coisas? Vamos lá, então Peraí, peraí, peraí Fala comigo se você quer falar Daí daqui a pouco eu empurro ele Eu consigo, daí Peraí, peraí, peraí Todo mundo aí tá relatando que tem um ladrão entre nós E ninguém sabe quem é Aí eu queria ver se você, por acaso, viu alguém Viu algum, alguém assim, meio estranho, suspeito Porque eu queria marcar uma entrevista com o ladrão misterioso, velho Obviamente, eu não ia expor nem nada, né Eu ia tentar fazer um bem Mantendo a privacidade ali, né Não sei como que fala Mas, né Sim Ó, cara, eu conheço mais de um ladrão aqui nesse servidor Esse que é o problema Meu Deus, tem mais ladrão? Olha, que eu lembro aqui de cabeça Eu consigo contar uns 3, 4 Meu Deus, eu achei que tinha um ladrão só, velho Não, não O crime tá perigoso Eu falo na lata, eu falo na lata Me falo em um ladrão, então Que eu vou tentar marcar Eu quero saber os motivos disso Um? Não, me falem, me falem todos Tá, ó Tá bom Primeiro ladrão Não precisa nem, nem, nem explicar o porquê O aspas, prefeito, fecha aspas Que vai roubar toda a grana do servidor e tudo mais Não precisa explicar o porquê, né Meu Deus, mas espera Você tem prova disso aí? Que ele vai roubar tudo? Não Como que eu vou ter prova de uma coisa que não aconteceu ainda? Ah, mas você tá acusando, então Você tá ligado Exatamente Sim E se ele meio que te prejudicar Que você tá fazendo uma acusação falsa? Mas ele também me acusa das coisas Ah, então tá safe, então Mano, pensa comigo, ó Se eu sei que ele é um possível ladrão E até agora ele tem receio Tem medo de fazer as coisas comigo É porque eu sei alguma coisa Ele sabe que eu sei alguma coisa Tá, então primeiro aqui é o Apu e os outros Tá, bom Você mesmo já passou pela mão dele E o Foca, né Só que eu acho que o Foca tá entrando na linha Então eu acho que ele parou com esses bagulho de roubo aí É verdade Eu dei serviço pra ele Ele virou um bom moço agora Ah, o Foca tá entrando na linha Outra pessoa que tá roubando É a Sam Caraca, o Sam Faz tempo que eu converso com ela, véi Pois é Olha, ela é uma Crafty Girl, correto? Aham Tanto que no dia da estreia da prefeitura Ela roubou o bloco de diamante da prefeitura E ela devolveu Porque eu gravei e a minha senha é ela Ela não é devolvido, não Então ela já roubou aí Só que o problema É que ela roubou junto com as Crafty Girls Mas ao mesmo tempo Ela foi a pessoa Que trouxe as provas do crime Da líder das Crafty Girls Então ela trouxe as próprias Crafty Girls, sabe? Caramba, véi Que bafafá, véi É uma novela, é uma novela E ironicamente O bloco de diamante Ela roubou da prefeitura Querendo ou não No momento atual Quem tá morando na prefeitura É o Apu Que tem uma loja junto com ela Então ela roubou o sócio dela Incriminou a amiga dela E traiu a amiga Mano, a Sam é louca Caraca, véi Que descobertas Não sabe tudo isso aí não E agora, na minha opinião A pessoa que eu mais tenho medo Atualmente no servidor Que pra mim é o pior criminoso do momento É a líder das Crafty Girls Aí, ó Falsificadora de dinheiro Ameaçadora Manipuladora Uma possível assassina Que ela quase matou o Fals Caraca, velho Mas, mano Hoje é o aniversário da IU O aniversário dela? É E eu marquei a presença lá, véi E tipo assim Ela é uma das ladras aqui da cidade? Cara, pior que ela é Tipo Eu literalmente tive que ficar Irritando ela Pedindo pra ela me pagar Por umas duas semanas Senão ela não ia me pagar Daí finalmente ela me pagou ontem Impressionação Mano, eu vou Olha O da IU Que eu tô impressionado aqui, véi Porque eu tava Mano, eu dei um presente pra ela, véi Não, é tipo A IU pessoa é incrível Eu adoro ela É uma amiga minha também Só que na hora de Que tem dinheiro envolvido Ela vira outra pessoa, né E sei lá Eu acho que um bom álibi Você falar com o meu arquinimigo Pode perguntar pro próprio prefeito Aposito lá Que ele vai concordar comigo, mano Não é uma pessoa confiável Pode deixar Vamos levar os vídeos de lá Você já Acho que você já falou bastante pra mim Mano, você abriu meus olhos, véi Você abriu meus olhos Eu tava tipo Nossa Eu tava dando um presente Tipo uma ladra, véi Não, mas eu acho que você pode Dar um presente pra ela ainda Acho que a amizade não muda, né Ou você acha que muda? Ah, não sei, véi E se ela me roubar? Ih, mas saiu, coitado Mano, eu vou tentar falar com o prefeito Quero ver se é isso aí mesmo Ih, eu vou tentar Ir lá no aniversário da Ayu Eu vou chamar ela de Kentin E vou falar assim Ayu, eu sei dessas coisas Eu queria te propor um negócio Eu vou tentar fazer um jogo com ela Se ela participar da minha entrevista Ah, pode funcionar, mano Eu acho que pode funcionar Tem que esperar ela entrar também no server, né Que ela não entrou hoje É que hoje é o aniversário dela, né É bem difícil ela entrar hoje, né Mas você acha que ela entrou hoje ainda? Ah, eu acho que sim, véi Eu acho que sim Eu vou pegar uns blocos aqui antes Pra conseguir subir Você tem bloco aí no cementário? Tem bloco aí, ele vai ficar bravo, né Foi Tá, então abre a portinhola Abre a portinhola, não esquece Então, ó Agora eu vou esperar ficar de dia Daí eu vou levar ele pra minha casa, tá bom? Obrigado, amigo Mano, obrigado a você, véi Obrigado pelas informações importantíssimas Aqui pela cidade, véi Ah, tamo junto Precisa após chamar, tá bom? É nóis LG Oi, oi O que que tá fazendo? Tô, tava esperando ficar de dia Pra pegar o villager Por quê? Olha o que eu tenho aqui na minha mão Olha aqui Que que é isso? Ó, ó Hum, pera Por que você tem isso? Calma, calma O que tu fez com o Nono? Deixa eu explicar Dá licença Oxi Tira essa espada da mão Tá Por que você tem a cabeça do Nono Faxo? Calma, eu posso explicar O Bruninho Você vai participar do Leilão do Bruninho? Vou O Bruninho me contratou Pra pegar a cabeça falsa do Nono Faxo E ele quer passar a perna em geral, véi Em geral Essa cabeça Tá, então essa cabeça é falsa Ela é falsa Pega aqui pra você ver É uma cabeça minha Com a skin do Nono Deixa eu ver, ó Caraca Nossa Meu Deus Eu tava preocupado com o Nono, mano Então, tipo assim É Fica ligeiro Pra você não perder diamante Ou não é dele, vai Que ele tá querendo golpear O pessoal aí do servidor Cara, de verdade, mano Obrigado Você é um dos meus melhores amigos E fazer esse bagulho Sério, vai Meu Deus Meu Deus Eu tava muito tenso Só de ver a cabeça, cara Tipo assim Eu aceitei, né Pegar o diamante lá, né Que eu peguei 12 diamantes Por cabeça Eu tava pensando Que eu preciso pagar Imposto do meu negocinho Mas eu não vou deixar ele Passar a perna Nos meus amigos, não, vai Não, você tá certo Você tá certo, cara Obrigado de verdade Caraca É mais Até mais, vai Fica ligeiro, hein É nóis Meu Deus do céu, gente Quanta coisa tá rolando, né Mano Tem que ver o que vai rolar No leilão amanhã Porque, meu Deus do céu Do jeito que essas coisas Tá aqui Eu tô Tô ficando tipo Meu que Meu que Tipo Meu Deus Em quem eu posso confiar Nesse servidor Enfim Por agora Vamos levar nosso Rodão pra casa Vamos ver nossas coisas Porque, meu Deus do céu Manos Tá, vamos só pegar Uma melancia rapidão Lá na jungle Mano, será que não tem Uma melancia nessa jungle? Tá, eu sei Não tem outra jungle Vamos nela Opa, achamos Boa É, eu acho que era assim Bom, esse bagulho aqui Do leilão Eu já sei Então, não vou pegar agora Os papéis Eu vou jogar fora O resto eu vou guardar Pra mim, obviamente Tá, agora a gente tem Que tentar fazer os villagers Entrar aqui E vai ser um processo complicado Porque um deles tem que sair E o outro não pode Boa, ficou de noite Na hora perfeita, mano Tá, tá de dia Mas ele detou Ao que importa Agora é o seguinte Esse aldeão aqui Ele tem uma troca Que é até que interessante Que ele vende uma ferramenta De dima Mas, sinceramente Eu não ligo muito pra elas Aliás, ele perdeu muita vida Então, deixa eu tacar Uma regeneração dele O que eu preciso fazer É mais camas Porque eu preciso de mais villagers Eu preciso de mais Quatro villagers no total Uma Duas Três Quatro E agora A gente precisa dar pra eles Trigo, pão ou batata Não, é pão ou batata só Acho que trigo não Então, toma aqui meio pack E toma aqui meio pack Prontinho Agora, o único trabalho É vir aqui E ficar parado E esperar algum tempo Da vida real Até eles fazerem mais filhinhos Então, daqui a pouco A gente volta Deixa eles trabalhar Tá bom Tamo com todos os aldeões Finalmente crescidos Bonitones E peguei as nossas esmeraldas Só colocar só um pouquinho aqui Pra não pegar muita E agora a gente pode finalmente Começar a fazer a troca com eles Mas antes Gostaria de mostrar Que a gente tem Picareta Pá e machado Já de diamante Tá meio caro Mas basicamente Não gasta diamante Não precisa minerar Só de esmeralda Que a gente farma de graça Infinitamente E tem até uma enxadinha aqui De pau Ih, sim Tá legal E dá pra trocar por ferro Que barato pra gente E agora Pra melhorar nossa vida Vem aqui nesse mocinho aqui Bom, agora troca aquele Que é ferro Pra evoluir Então vamos pegar ferro E gente, na real Eu tô bem cogitando Fazer uma loja de diamantes Mano, eu acho que uma loja de diamantes Vai ser muito bom Por causa que Quem não quer diamante A gente pode fazer uma grana do caramba Com isso Vem aqui de novo Um diamante pra uma esmeralda Nem ferrando Pronto Pronto, nível máximo E com esse único aldeão Nós temos uma armadura De diamante completa Repito Completa Eu venho Comprar a peça que eu quiser Vem aqui no rebolo Taco ela E pronto Temos um item de diamante Sem gastar Nem um diamante Na real Eu posso conseguir Com uma batata Uma única batata Que eu plantar Deve pra plantar outras Farmar elas Até chegar no nível De ter esmeralda E depois conseguir Isso com os aldeões Então basicamente A gente acabou de fazer Uma farm de diamantes Por que? Nós temos o aldeão Que fornece Todas as armaduras Escudo Sino E troca por ferro Que é pra conseguir esmeralda Que é barato pra gente E também temos como conseguir Todas as ferramentas E sino de novo E troca por ferro Então basicamente A gente fez uma farm De diamantes Infinita Mano Existe método Mais fácil de conseguir Diamante que esse Agora basicamente É só a gente farmar O quanto a gente quiser Ou se quiser Não tem nem porquê E abrir uma loja Vendendo itens de diamantes A gente pode vender Encantado por sinal A gente pegou Encantamento E juntando algo do tipo A gente vai ver O que a gente vai fazer ainda Porém O vídeo de hoje Vai ficando por aqui Porque o nosso objetivo Tá concluído Rolou bastante coisa Interessante hoje Tô bem animado Com esse episódio Foi um episódio bem legal E nós descobrimos Muita coisa sobre o servidor E digo mais No próximo episódio Vai ser um momento crítico Um momento especial Que vai mudar muito A história do servidor Eu digo isso Porque No meio tempo Que a gente tava crescendo Esses villagers aqui Eu gravei o outro episódio Então Meio que já sei o que ia acontecer Mas não vou contar agora Pra vocês Pra não ser chato Mas seguinte Não perca É muito importante Enfim Esse vídeo vai ficando por aqui Se vocês gostaram Deixa o gostei Se inscreve no canal Beijo com vocês amanhã E é isso É nóis Falou Ui